Olha quem está aqui nos dando o prazer da presença, Maria Clara Estreira. Olha, Otávio, deixa eu te contar uma coisa. O senhor é um homem muito competente, muito dedicado, mas o senhor, às vezes, dizia o foco para outras finalidades. A Maria Clara é focada ali no... A Maria Clara é um misto de Messi e Cristiano Ronaldo, já imaginou? Ela vai construir agora um espaço na casa dela só para os brindes. É o museu lá, só para os brindes, um espaçozinho para... Mais um agora, não dá para botar em prateleira, porque senão tem que... O senhor está na hora também de brindes, que é um brindezinho. A vida não é só... Falando em festa, eu me lembrei, só assiste o documentário que tem sobre o Titãs, que é Titãs, a vida até parece uma festa. Isso é para o senhor também, viu, esse inditado, viu? Maria Clara, um prazer recebê-la aqui, uma honra tê-la aqui, parabéns pelo prêmio. E a gente começa com a Maria Clara falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que anuncia o pagamento retroativo do piso da enfermagem. Maria Clara, aquela confusão, vota ou não vota, suspende votação, finalmente chegou-se ao fim dessa polêmica, né? Exatamente, Douglas, boa tarde, boa tarde a quem está nos assistindo em casa. É um destaque do portal dia.com, nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal finalmente chegou ao fim do impasse com relação ao pagamento do piso da enfermagem em todo o país. E na 17ª Conferência Nacional de Saúde, a ministra Nízia Trindade anunciou que o governo federal fará os repasses para garantir o pagamento da lei do piso nacional aos profissionais da enfermagem. Esse pagamento, Douglas, ele é retroativo e os cálculos vão ser feitos a partir contando do mês de maio. Lembrando, as entidades hospitalares que atuam no setor privado têm até 60 dias para cumprir com essa lei, com esse pagamento retroativo. Entidades filantróficas e instituições de unidades de saúde públicas devem cumprir o pagamento desse piso de acordo com o repasse do governo federal. Lembrando que essas entidades filantrópicas e a rede pública atende a 60% dos pacientes do SUS. Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada em maio, já garantia o repasse por parte do governo federal de mais de R$ 70 bilhões para o pagamento, o cumprimento desse piso nacional da enfermagem. Só que, à época, vários municípios alegaram que não teriam recursos suficientes para garantir esse pagamento. Então, fica aí agora, gente, no aguardo do cumprimento por parte dessas administrações, estados, municípios, o pagamento do piso da enfermagem já garantida em lei após o julgamento do STF da constitucionalidade do pagamento do piso nacional. Bom, tem outra matéria para a Maria Clara comentar? Ou é essa? Tá, essa questão do Carrapato Estrela, Maria Clara, que o Portal Dia levantou. Nós conversamos aqui com o secretário Fala Abreu, e ele tinha detalhado todo o protocolo, caso surgisse algum indício ou um caso confirmado, enfim. Mas a pergunta que eu lhe faço, foi confirmado, de fato, esse caso? Douglas, a gente ainda está aguardando o retorno da Fundação Municipal de Saúde. O fato é o seguinte, nesta manhã, nossa equipe de reportagem aqui do Portal Dia recebeu uma informação, uma denúncia, de que haveria presença do Carrapato Estrela, que é o vetor da febre maculosa, em uma região aqui de Teresina, ali na região da Zona Leste da capital, Avenida Raul Lopes, e também na zona rural. Nós procuramos a Fundação Municipal de Saúde, que diz ter apenas conhecimento dessa denúncia, dessa informação que estaria circulando, e que está investigando para poder se manifestar. Lembrando que se trata de uma enfermidade, a febre maculosa, de notificação compulsória junto ao Ministério da Saúde e as autoridades de saúde, e essa não seria a primeira vez que se fala a respeito desse assunto aqui na capital. Ainda no fim do ano passado, Douglas, nós tivemos dois casos suspeitos da doença, um homem e uma mulher, deram entrada no sistema de saúde público aqui do município com sintomas da febre maculosa, foram colhidas análises desses dois pacientes, encaminhadas ao laboratório, e após essa análise clínica, eles foram descartados, essas suspeitas foram descartadas. Mas fica aí o alerta novamente, a gente está aguardando, nossa reportagem está apurando e aguardando o retorno da Fundação Municipal de Saúde a respeito dessa denúncia que nós recebemos hoje, de um possível caso do aparecimento do Carrapato Estrela aqui na capital. Ana Clara, obrigado pela participação. Olha, você acessa essas e outras notícias do www.portalodia.com. Então, vamos lá.